Espírito Santo Espírito Santo Pois a minha alma tem sede de Ti Espírito Santo Opera aqui Espírito Santo Espírito Santo O Teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo O Teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Minha solução Resposta certa Das minhas orações Espírito Santo Consolador Consolador Espírito Santo Manancial de amor Espírito Santo Espírito Santo O Teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo O Teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo O Teu poder Renova o meu viver Amém.